O PAC do governo, muita propaganda e pouca realidade. Visto por muitos, especialmente pelos políticos, como o carro-chefe que vai definir os rumos do atual governo até as próximas eleições presidenciais, e por empresários, como esperança de elevados investimentos no país, principalmente em infraestrutura, o PAC, Plano de Aceleração do Crescimento, tem se mostrado como uma espécie de balão de gás, infla e esvazia ao sabor mais do discurso do que das realizações que promete. Como exemplo disso, temos os números, divulgados e oficiais, do ano de 2007, onde o governo, mais uma vez, foi bom de orçamento, mas ruim de gastos. Menos de 50% do total de investimentos previstos no ano passado foi executado. A conta da incapacidade de execução da maioria dos ministérios que estão ligados à essência do PAC demonstra até mesmo que o barulho realizado por ocasião da perda da CPMF foi maior do que o necessário. Afinal, mesmo com desconto de quase 40 bilhões de reais anuais nas contas públicas, segundo projeções, a seguir-se o ritmo atual, dificilmente o cronograma de execução de importantes e aguardadas obras públicas em diferentes setores não terá o mesmo resultado do ano anterior. Recursos públicos estarão previstos, parcerias com a iniciativa privada em diferentes setores estarão mobilizadas, mas faltará precisão na condução e administração dos inúmeros projetos que o PAC propõe. Agora mesmo, a antes quase incólume condutora e segundo o presidente Lula, mãe do PAC, a ministra da Casa Civil Dilma Rousseff, sofre um bombardeio, tanto por parte da oposição, quanto da mídia, em decorrência do suposto dossiê que vazou dados pessoais considerados sigilosos do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e que teria como origem a antessala do seu gabinete no Planalto. Para complicar ainda mais, em ano de eleições municipais, Brasília perde um pouco do seu charme e principalmente muito a presença de deputados e senadores, todos comprometidos em maior ou menor grau com a agitação política em seus estados de origem. A sociedade, que espera ansiosa pelo resultado de muitos destes empreendimentos, só resta esperar para que 2008 seja diferente e que o desenvolvimento prometido avance de verdade.